Música Vem geral, vem geral, vem geral, vem geral Vamo pra cima, 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 vamo pra cima Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? E o que vocês querem ver? E o que vai escorrer? Ei John, dá licença eu dou ansialinha Você tá ligado que essa vez é minha Esse é o Denis, eu trouxe a irmã dente mano O dois gordo aqui é o pimentinha É só pra você entender, eu vou até reparar No seu boné eu vou olhar Eu trouxe um sol escaldante, pode ter certeza que você eu vou secar Aprende como eu faço sem secar o vim pai Olha como eu cheguei que eu sou o pai Só pra você entender, dá na minha frente que a pouco cê sai Tô vendo a sua camisa e até da hora Eu tô vendo que eu estrapolo Sua camisa e até da hora Mas eu sou brincalculista como se eu viesse lá do polo Só pra você entender Como eu faço até aumentar o volume Como se eu viesse do polo Só porque eu vim caçar um milhão de vagaluros Passa o microfone paisão É isso, Denis na voz família Vem, vem, vem Vem, vem Tô ligado que é a sua A sua vontade Eu tô ligado que a sua mente É covarde Você vai ficar apontando a arma Os esquisitos Mas esqueça dos pequenininhos Tô ligado que você não é desse jeito Mas nasceu preconceituoso Mas aqui não tem preconceito Aqui tá ligado é mais que sossego Mas eu não vou pisar em ninguém Mas eu vou chegar no sistema de bandido Vai arrumar no seu sistema É isso, família Valeu Pode segurar, pode segurar Aí Vamos pra votação no primeiro round Quem gostou das imas do Dois Gordo Faz barulho Quem gostou das imas do Denis Faz barulho Fechou Um a zero Dois Gordo Fechou Denis terminou Volta mais 30 segundos Fechou Paisão Mata ele pai Amassa Sem dó Quero ver matar ele Ei Quero ver matar ele Ei Quero ver matar ele Ei Ei Ah Vou chegando de mansinho Vou chegando devagar Vou pisando no infinito Vou ligado no seu lugar Vou chegar Sua armadilha Sua armadilha Sua armadilha é cheia De convari Imposto de condição Tô ligado que você É um momento tágico Morto Monstro E tágico Você fica na tela de televisão Imaginando Os dias da sua Sucruficação Tô ligado no momento É isso, família Esse foi o Denis A 2 Quando responde Firmeza DJ Ei 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 Só que a minha vitória tava escrita desde o prefácio Covarde é o cão, sua cima velha é igual Eustácio Totalmente diferente eu vou dizer Só uma pegada pra você desenvolver Até falou uma fita de bandido Eu vim te tirar da lista Aqui da central você sai ponido Já era, com certeza vai sair expulso Desculpa camarada, olha o que pulsa no meu pulso Como que eu sou preconceituoso na moral Repara no pretinho a nossa cor é até igual Mas tenho que falar, cê vai representar Tô vendo que até não você veio demonstrar Continua assim, continua fazendo assim Porque cê não vai passar, te bati e foi facinho Certo família, vocês ouviram, vocês votam Por ordem de rima Quem gostou das rimas do Denis faz barulho Quem gostou das rimas do Dois Gordo faz barulho É isso família, 2x0 pro Dois Gordo Muito obrigado meu mano, parabéns Satisfação, ele passou, cê foi eliminado Ele deu para dar